Encontramos um novo monstro no laboratório secreto do Bambam Ai, em Garden of Bamba 7. Descobrimos que Bambam Ai estava prendendo a Bambalina em seu laboratório, quando de repente Mamadou apareceu, a esposa do Dadadou! E agora ela vai nos enfrentar e acabou pegando o Bambam! Será que vamos sobreviver aos ataques da Mamadou? Vamos ver isso agora! Se inscrevam no canal do PopPlayGame, link na descrição. Estamos no laboratório secreto do Bambam Ai. Isso mesmo, você conheceu o Bambam Ai? Coloca nos comentários. E ele tem um laboratório secreto e ele pediu pra nós fazermos uns favores pra ele, cara. Só que ele não está gostando da gente. Vamos ver o que vai acontecer, porque ele esconde algum segredo aqui dentro desse laboratório. Vamos lá. Cara, esse Bambam Ai é um pouco estranho, velho. Olha só como ele está. Ele está todo bugado, cara. Todo bugado. E esse laboratório dele é muito grande. Olha só isso. Meu Deus. Coloca nos comentários e me fala se você pode confiar no Bambam Ai, cara. Eu acho que não, né? Mas tudo bem. Ele falou que ele vai esperar a gente aqui enquanto nós consertamos as coisas do laboratório dele. Meu Deus. Parece que temos um novo monstro aqui também, cara. E que parece ser a Senhora da Dadu. Será que essa Senhora da Dadu existe mesmo, cara? Coloca nos comentários. Bom, vamos ver, né? De repente ela vai aparecer e vamos ver se ela vai ser nossa amiga, velho. Eu acho que não. Se o Senhor da Dadu já queria pegar a gente, né, cara? Imaginem a Senhora da Dadu. Beleza, vamos pegar aqui. Nós estamos limpando o laboratório do Bambam Ai, cara. Acredite se quiser. E esse laboratório é muito grande, velho. É grande mesmo. Vamos limpar tudo e falar com o Bambam Ai. E detalhe, cara. No vídeo anterior nós encontramos notas. Isso mesmo. Notas de segredos do Bambam Ai, cara. Notas secretas. Vamos ver o que é isso. Notas secretas do Bambam Ai. Vamos ver o que está escrito nessas notas, né? Beleza, recolhemos todos os lixos. Vamos agora colocar tudo na lixeira. Ah, tem esse... Ah, é verdade, gente. Encontra o cartão rosa, cara. Eu não acredito. Meu Deus. Esse cartão rosa com certeza vai dar acesso para a gente em alguma passagem secreta. O que você acha? Eu acho que vai. Qual que é o nome dessa roda? Eu esqueci o nome dessa roda. Que tem parque de diversões. Olha só o Bambai. Está bem tranquilo. Nada mal. Você foi bem. Eu estou quase o que? Me rendendo? Você está quase se rendendo? Parece que ele quer que nós consertemos o gerador. Geradores? Mas onde é que tem geradores aqui, cara? Para consertar? Meu Deus. Eu não sei se eu confio nesse cara. Eu estou tentando arrumar as coisas para ele, mas eu acho que ele vai acabar nos pegando, cara. E se você quer que o Bambam Ai não machuque a gente, não esquece de se inscrever agora no canal. Beleza? Olha só. É um cabo de energia. Provavelmente deve dar até o gerador. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, o Xerife Tosser está aqui, se eu não me engano. Cadê ele? A gente viu o Xerife Tosser por aqui, eu acho. Olha lá o cabo de energia. Vocês estão vendo o cabo de energia? Esse cabo de energia vai lá atrás da casa. Olha só. Mas por... Por onde ele está indo? Olha só o Bambam. Olá, eu escutei tudo. Eu não posso ajudar você com os planos dele, mas eu estou fraco demais. O Xerife Tosser acordou. Ah, é verdade. O Xerife Tosser ficou bem, cara. Que bom. Nossa, eu achei que o Xerife Tosser ia de base, velho. Porque vocês lembram que o Xerife Tosser acabou se acidentando, né, cara? Caiu um monte de pedra em cima da cabeça dele. Mas eu acho que agora ele ficou bem. Vamos lá. E ele vai ajudar a gente agora, cara. Vamos ver o que vai acontecer. O Bambai! Você pretende me incomodar? Não é uma boa ideia. Vai consertar os geradores. Tudo bem. Calma. O Game Room está fechado. Encontre uma maneira de queimar todas as fitas. Ah, ele quer que queime aquelas fitas que nós encontramos no vídeo anterior. Só que nós não queimamos as fitas. Nós fomos... Nós assistimos as fitas, cara. Meu Deus. Com certeza ele tem algum plano malvado nessas fitas que estão dentro desse laboratório. Vamos tentar entrar dentro do laboratório. Olha só o Xerife Tosser. Olá, parceiro. Eu vim dando uma olhada por aqui. Bom. Ah, a escada está quebrada? Me ajude a consertar ela, parceiro. Eu prometo que vou ser mais cuidadoso. Desculpe-me por aquele acidente. Tudo bem, Xerife Tosser. Não tem problema. Acidentes acontecem, né? Vamos lá. Vamos pegar agora os pedaços da escada para poder subir no laboratório do Bambai. Aí, para ver o que está acontecendo. Beleza. Tem mais um aqui na escuridão que a gente não consegue enxergar, né? Mas tudo bem. Beleza, foi. Aí. Licença, Xerife Tosser. Nós vamos colocar os pedaços de madeira na escada para podermos subir. Certo. Beleza. Ótimo. Muito bom, parceiro. Agora podemos ir? Bem calmamente. Faça silêncio, por favor. Pode deixar, Xerife Tosser. Vamos ver o que tem lá dentro do laboratório. Você consegue entrar aí por aí? Tem que pular nesse alçapão? Ah, é verdade. A gente entrou por aqui. Nossa. A gente vai ver as fitas secretas do Bambai, cara. O que será que tem nessas fitas, velho? Vamos lá. Ó lá. Pegamos uma aqui. Nossa, tem várias fitas diferentes, né? Agora eu lembrei. Uma, duas. Tem três, quatro, cinco, seis. Tem um monte de fitas. Nossa. Deve ter um monte de coisas aí. Ixi, ó, Bambalina. Ela dando aula. Para os pinos de boliche. Eu esqueci quem são os pinos de boliche. Coloca nos comentários. Olha só. Tem várias fotos da Bambalina. Mas por quê? Ai! Ele... Eu esqueci que ele aparece. Ah, não. Desculpe, mas você não poderia ver essas coisas. Eu vou ter... O quê? Ele vai tentar me matar? Não! Não! Meu Deus! Nossa. Cara, ele não fez a gente... Eu achei que ele ia matar a gente, cara. Mas ele não. Ele deixou a gente vivo, cara. Ele só falou. Ai, desculpe. Tudo bem. É... Continue limpando os outros lugares. É, porque também não tinha nada demais na fita. Era só Bambalina, né? Eu achei que a gente ia descobrir algum monstro secreto. Beleza. Vamos recolher esse lixo aqui. Ó, eu tô limpando as coisas pra ele aqui, cara. Eu tô organizando toda a sala pra ele, porque... Eu não sei por quê, mas tudo bem. Vamos continuar aqui arrumando. Salgadinho. Nossa, o cara gosta de salgadinho, hein, cara. Tem salgadinho em toda parte. Meu Deus, o que será que o Bambam... Ai, está tramando, cara. Eu já tô bem curioso pra saber. Falta mais um lixinho ali, ó. Não falta? Ah, não. Pera aí. Isso não é lixo? Isso é uma foto! É um pedaço de uma foto. Mas pareceu ser o Bambam e a Bambalina. Olha só, uma estátua do Chamataki, Tamataki. E do Pila Bird Mutante do Evil Bambam, cara. Onde nós estamos? Uh, olha só! Outro pedaço de foto. E parece que a Bambalina e o Bambam estão se abraçando junto com um boneco muito estranho. Ah, é claro! As fotos são parte do quadro. Uma estátua. Uma mini estátua. Deve ser para colocarmos aqui. Um holograma! Um holograma! Olha só! É o Brugger! O irmão malvado do Bambam e ele cresceu! Uou! Cara... O que tá acontecendo? Espera um pouco. Quem é essa? O que você tem feito aqui? O que você tem feito aqui? O seu pai sempre tenta tão difícil para você não lutar contra os outros. O que? É a senhora da Dadu! Ela existe, velho! Não acredito! Senhora da Dadu! Mas não é ela. É um holograma. Olha só! E parece que ela estava trabalhando com o senhor Brugger. O que aconteceu? Nós pegamos um pendrive? Hã? O que aconteceu? Estranho. Olha só! Tem mais um holograma ali! Uma impressão minha. Não! São vários hologramas! Tem hologramas na parede! O que você está fazendo aqui? Não venha para cá! Volte para o museu e faça o seu trabalho! Nossa! Tá bom então, né? Mas tudo bem, a gente já limpou tudo. Agora vamos ver se a gente descobre... Ixi! Nós quebramos a estátua! Nós estamos passando de fininho! Meu Deus! Nossa, cara! O cara nem percebeu a gente, velho. Meu Deus! O Bambai não percebeu a gente! É a nossa chance de pegar informações sobre o Bambai! Abrir as portas? Abrimos as portas! Mas que portas nós abrimos, será? Ele está vigiando tudo, velho! Conseguimos! Completo! Nossa! A gente abriu outra porta! Meu Deus! O que será que tem nessa porta? Um holograma! Nossa! A gente está cada vez mais fundo aqui nessas investigações! Abra a porta! Uh-oh! Ai, meu Deus! Nossa! Nós colocamos o armário na frente da porta, cara! A gente é muito esperto! Caramba! Mas onde será que está a Senhora Dadu da Dadu? E esse lugar parece ser uma espécie de piscina olímpica, cara! Olha só! E tem várias TVs na água! Mas não pode colocar TV na água! Vai dar choque! Engrenagem vermelha... Engrenagem vermelha... Espera um pouco! Mas onde vamos colocar essa engrenagem vermelha? Aqui? Uh! Olha só! Funcionou! Encaixou perfeitamente! Tem vários computadores na piscina, cara! Mas isso não faz sentido! O quê? Um holograma! Letra O! Espera! Que letra é essa? Letra... I? Letra O de novo? Ou isso é zero? Meu Deus! Eu acho que não são letras! São números! Zeros e um! Um significa ligado e zero desligado! Só pode ser isso, cara! Pelo menos é isso que a gente entende, né? Entra número 52! Número 52! Transferência de experimento de inteligência artificial! A conexão do organismo codenamed... Girlban! Girlban! Um novo monstro com código nome Girlban! Girlban? Mas quem é Girlban? Uh-oh! Ah, meu Deus! Ele percebeu a gente! A gente precisa sair daqui, cara! Eita! Nossa! Onde nós estamos? Meu Deus! Ele vai castigar a gente! Não! Meu Deus! Quem é Girlban? Onde está a senhora da Dadu? Simplesmente entramos no laboratório secreto do Bambam Eye, cara! E descobrimos que existe um monstro chamado Girlban! Girlban! Eu não sei se é menina Bambam ou alguma coisa do tipo! Mas existe a senhorita da Dadu, cara! E vamos saber quem é ela agora! Ah, ele esticou! Bye! Calma, amigão! Nós não queríamos fazer nada de mal! Nós estávamos apenas procurando informações! Meu Deus! Nossa! Olha só onde ele levou a gente! Lugar todo bugado! Ah, não! Ele falou que é pra gente que nós cometemos um erro! O quê? Mas o que ele está fazendo? Quai, quai, quai! O que é isso? Mas... Ah! Parece que tem alguém... Parece que tem alguém nos guiando! Olha só! Hologramas da Bambalina! Vamos tentar seguir o holograma! Eu acho que o holograma não é muito confiável, né? Mas vamos seguir ele! É a nossa única... Olha só! Sheriff Tonstra! Bambazinho! Bambam! Vocês estão bem? Meu Deus! Ah, não! Essa nota! Eu sei o nome da senhora da Dadu! É Mamadu! A senhora Mamadu! Acabei de ver uma nota dela ali, cara! Será que ela está aqui? Meu Deus! Não podemos deixar que aquela inteligência artificial entre aqui, cara! Vamos trancar essa porta e a porta da frente também! Senão essa inteligência artificial é capaz de levar a gente para outro lugar! Olha só! A gente está no lugar onde tinha aquelas estátuas, cara! Vamos ver o que está acontecendo por aqui! Vamos, Bambazinho! Beleza! Aqui! Aqui, pessoal! Aqui! Os monitores da piscina, eles podem ajudar a gente! Eu vou tomar conta da água! Sheriff, você vai pegar as escadas e tentar sair daqui! Eles precisam ser quebrados! Ah! Nossa, quantas chaves diferentes! Nossa, tem muita chave aqui, cara! Vocês vão quebrar os computadores? Nossa! Tem chave de todas as portas possíveis aqui, né? Beleza! Pegamos mais uma! Quantas chaves que eu peguei, cara? Peguei muitas! Beleza! Vamos ver o que tem atrás desses armários aqui, né? De repente a gente encontra alguma pista! Nada! Nada! Com certeza deve ter alguma coisa aqui dentro, cara! Cuidado para não sair um monstro daí, né? A gente vai tomar uma jumpscare! A gente vai tomar uma jumpscare! Eu acho, né? Beleza! Abrimos o próximo armário! Espero que... Será que nós vamos encontrar a Mamadou? Presa aqui? A Mamadou? Será? Não! Não! É! Nossa! A gente realmente abriu todos os armários e não tinha nada! Espera! Não, não! Tem alguma coisa aqui sim! Um taco de baseball? Mas o que a gente vai fazer com o taco de baseball? Ah! Nós vamos quebrar os monitores! Meu Deus! Não façam isso em casa, crianças! Isso é muito perigoso! Oh! Nossa! Que barulheira que a gente fez! Estamos realmente quebrando todos os computadores! Meu Deus! Nossa! Ainda bem que não é meu computador, cara! Meu Deus! Quebramos mais um! Falta só o último agora! Wow! Nossa! Tá acontecendo alguma coisa! BAM BAM! Ai! Meu Deus! Ele entrou! Ele entrou! Ele entrou! BAM BAM! Essa é a sua última chance! Essa é a sua última chance! Hã? Ah! 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 Meu Deus! O Babu jogou o computador na cabeça do Babu! Ai! Meu Deus! O que tá acontecendo aqui, cara? Ah! Nossa! Eu achei que ele fosse feito de dados! Não poderia ser acertado por um computador! Mas só ele ainda tá falando embaixo da água! Ele não está mentindo! Parece que tem alguém preso aqui! Nós temos que salvar essa pessoa! Seja quem for! Cara! Tem realmente alguém preso aqui há muito tempo pela BAM BAM! Ai! Mas quem será essa pessoa, cara? Que está preso aqui! Que monstro será que é esse que está preso aqui? Meu Deus! Nós temos que achar esse monstro perdido! E essa roda? Espera! Eu tô vendo alguma coisa lá no topo! O quê? O quê? O que é isso? Uma nova versão V2? Uma nova versão? Uma nova versão de inteligência artificial? O quê? Onde nós estamos? Voltamos? Parece muito... Esse controle parece muito a máscara da Vayne, né? Sheriff Toaster? Onde nós estamos aqui? Uau! Isso é ótimo! Isso vai virar de forma! Bom 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 vai esperar aqui! Nós vamos encontrar um loophole da rua! Onde nós vamos encontrar o loophole! Para abrir a porta! Ah, é? Espera aí! Isso aqui, Sheriff Toaster? Parece ser um portal? Ou alguma coisa bugada? Olha só! Sheriff Toaster? Você não vai entrar aí, né? Sheriff Toaster? Sheriff Toaster! Não! Meu Deus, ele entrou naquele portal bugado, cara! Nunca faça isso, velho! Você não sabe o que tem do outro lado! Meu Deus! Sheriff Toaster! O que você fez? O Bamban e o Bambanzinho estão aqui! O que aconteceu com você, Bambalina? O que nós fizemos? O que aconteceu com você, Bambalina? Acorde, por favor! Nossa, encontramos a Bambalina que estava presa esse tempo todo pelo Bamban! Ai! Você está bem, Bambalina? O que? Olha só! Parece que entramos em uma imagem da Bambalina! Mas o que? Você não deveria estar aqui! Você não deveria estar aqui! O que aconteceu? Como você veio parar aqui? Eu não sei! Só o Genban sabe isso, mas não há jeito que ele vai dizer! Eu não sei! Ela nem sabe como ela veio parar aqui! Meu Deus! Nós não temos tempo! Vocês têm que sair daqui! Ah! Olha só! Aqui parece ser o espaço da inteligência artificial! E a inteligência artificial Bambalina prendeu ela aqui! Não há mais tempo para ela e ele vai ficar lá para sempre! Ajuda-me a puxar ele! Mas como vamos fazer para acordá-la? Você quase se acertou nisso! Sem você, nós não podemos salvar o mundo! Por que eu preciso de um mundo onde ela não está? Há eu neste mundo agora, pai! Sim, filho! Você está certo! Meu Deus! Apareceu o Ken e é responsável por tudo isso! Mamadou! Amadoo! Amadoo! Só o homem que eu estava procurando! Vamos lá! Estamos esperando por você! Minha amadao tem grandes prédios para você, lembra? Mas estamos esperando por vocês! Já está passando por você! Meu Deus! Mamadou levou o Bambam! Cara! Ela prendeu Bambalina e levou o Bambam! E agora? Meu Deus! Que loucura! Descobrimos que a Bambalina estava presa! O Bambam aí prendeu ela esse tempo inteiro, cara! Nós tentamos arranjar alguma maneira de acordar ela! Só que a Mamadou apareceu! E ela quer enfrentar a gente, cara! Ela simplesmente pegou o Bambam aqui nessa última cena! E, cara, capturou ele, velho! Simplesmente foi embora com ele! Agora não sabemos o que vai acontecer com o Bambam! E nem sabemos como derrotar a Mamadou! E nem como acordar a Bambalina, cara! E a gente vai descobrir o que vai acontecer agora no próximo episódio, beleza? Reagindo aos desenhos dos meus inscritos! Se você quiser mandar um desenho pra mim, é muito fácil! Faz que nem nosso amigo Davi! Fala no Instagram e marca nos stories com o seu nome, a sua cidade e uma frase que você quer me mandar! E eu vou adorar receber todos os desenhos que vocês enviarem, beleza? Então, bora começar! E nosso primeiro grande artista de hoje é o Davi! O Davi trouxe pra gente a pelúcia do Neb-Neb que ele tem e também o desenho do Neb-Neb, cara! Você sabe muito bem que o Neb-Neb é um dos meus monstros preferidos de Gartel of Bambam! E com certeza é do Davi também, cara! Olha só o desenho do Davi, que legal! Ficou muito bom mesmo, bora! Eu adorei essa roupinha dele de dinossauro, ficou muito legal, cara! Davi, um abração pra você, viu? Tudo de bom! E nosso próximo grande artista agora é o Heitor! O Heitor já trouxe alguns desenhos aqui no canal e ele diz Eu sou seu maior fã, Raiblock! Eu também sou seu fã, Heitor! Eu sou fã de todos vocês aqui que acompanham os nossos vídeos, cara! E ele trouxe pra gente a família de Gartel of Bambam completinha, cara! Tem o Bambam, a Bambalina é muito fofinha, o Jumbo Josh, o Ivo Bambam, o Xerife Tossa! Olha só quantos desenhos diferentes o nosso amigo Heitor fez pra gente! Heitor, um abração, viu? Adorei o seu desenho, ficou muito legal! E nosso próximo grande artista agora é o Caio Silva! Ele é de Pindoretama, Ceará, tem 10 aninhos e trouxe pra gente, cara! Olha só que legal! Ele desenhou a Stingerina Flina, cara! Ficou muito bom com esse lazinho aqui no meio, ficou muito legal! Eu achei muito criativo, viu? Caio, parabéns pela sua Stingerina Flina, cara! Ficou muito legal, viu? Adorei o seu desenho! E nosso próximo grande artista agora é o Heitor! O Heitor tem 6 aninhos, ele é de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul! E trouxe pra gente o Hug, o Hug, cara! Já vai ter lançamento de Pop Playtime, capítulo 3, amanhã! E o nosso amigo Heitor já apresentou a gente com o Hug, o Hug, cara! Olha só que legal! O Hug, o Hug, eu tenho um pouco de medo dele, mas ele é super legal, cara! Eu adorei, Heitor! Seu desenho ficou muito bom, viu? Um abração! Nosso próximo grande artista agora é o Alexandre! É o meu xará, né? Ele tem 6 aninhos e ele trouxe pra gente, cara! O desenho que ele fez do Stinger Flina! Muito legal o seu desenho, viu, Alexandre? Inclusive, estou vendo que ele está assistindo o meu canal ali atrás na TV! Olha só que legal! Ficou muito bom! Parabéns, Alexandre, pelo seu desenho! Ficou muito bom, viu? Um abração! Nosso próximo grande artista agora é o Ezio! O Ezio já trouxe alguns desenhos aqui no canal e ele resolveu presentear a gente com vários desenhos diferentes! Olha só a quantidade de desenhos que o Ezio fez, cara! Simplesmente deve ter ficado muitos dias desenhando, cara! Olha só quantos desenhos ele fez! Ele fez o Huggy Wuggy, fez a Kissinice, o Jumbo Josh, fez o Rainbow Friends, fez até o Eclipse, cara! Do FNAF! Ele fez o Montgomery Gator! Muito bom! Inclusive, ele fez também os skips de Toilet, cara! Olha só o cameraman, o TV man, os skips de Toilet, o DJ, o cientista Toilet! E eu vou ficar o dia todo falando aqui, cara! Muito bom! Ezio, parabéns pelos seus desenhos! Você, inclusive, até recortou eles, cara! Quanta dedicação! Ficou muito legal, viu? Parabéns! Tudo de bom pra você! E nós, o próximo grande artista agora é o João Guilherme! Desenho do João Guilherme, da família de Garten of Bambam, que ele mesmo desenhou! Olha só! Ele fez aqui o Shamataki, o Tamataki, o Capitão Fiddles, o Stinger Flynn, o Jumbo Josh e a Slow Selene, que ficaram super legais! João, parabéns pelo desenho, viu? Eu adorei! E temos mais um desenho aqui do Alexandre, que trouxe pra gente o Jester, cara! Que ficou simplesmente muito legal, cara! Ficou incrível! Eu adoro o Jester! Vocês sabem muito bem disso, né? Um abração, Alexandre! E se seu desenho ainda não apareceu no canal, não fique triste! Fala no Instagram e manda uma mensagem no Instagram, tá? Marca nos stories com o seu nome, a sua cidade e uma frase que você queira me enviar, que eu vou adorar receber todos os desenhos que vocês enviarem aqui no canal! Lembrando que quem marcar nos stories, não esquece de deixar a conta pública até eu conseguir postar aqui nos vídeos, porque a foto, ela simplesmente desaparece, cara! Então, deixem público e me mandem lá no Instagram! Tamo junto! Tchau, tchau!